Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu sou um vencedor de café em Timo, que é o que eu estou a falar. Eu estou a falar com muito, mas a qualidades de seus produtos e seus cafés, que o café UD oferece. Mas eu tenho um certificado do Ministro de Turismo. E não sei. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vou te dizer, eles falam tanto, às vezes elas vão escapar de se calor 발? Você pode me dar um papel de madeira pra ver pra ver. Você pode verバイos em forma de rostura, mas quando você tem um papel, você pode deixar um papel parede. O papel era prejuízo em geral. Você pode se sentir bem. Às vezes você pode se sentir bem. Por aqui você ama o atendimento do local e eu tive uma oportunidade, e eu terei uma oportunidade de sepulchrever para a política. Você pode laterar para a passagem da passage? Mas você vai embora, então. Tudo bem? Você vai se sentir mais ou menos e agora você vai se sentir mais ou menos e ficar mais ou menos. Mas eu vou te verажir à um ativar a knife da passagem da passagem da passagem da passagem da passagem, e a passagem bairros para você. Mas como um café latte, se não é um problema. Mas não há nada, mas não há nada. Mas não há nada, mas não há nada. Mas não há nada, mas não há nada. Mas não há nada. Mas não há nada. Mas não há nada. Então, você sabe que o café é responde para a necessidade. Mas não há nada para o Dr. Seu café é um café, então, O que é isso? Quando você vai, você vai colocar um café? O café, quando você vai, você vai colocar um café muito mais. Ah, muito mais mais? Justo muito. Ok, mas você vai colocar o café? Você vai colocar um café vai ficar bem? Você vai colocar um café? Quando você vai colocar um café muito bem? Não, não vai dar uma coisa. A doom do que a gente não põe o moros para a gente. Mas a gente can Assurda. O moros para a gente também está tendo. Mas a gente não pode, mas a gente com a gente na cara. Sim, sim, ok. Ok, ok que eu tenho. A gente já falou sobre um aluguel, sabe se tu quer ir te ver? A gente não sabe, é só isso aí, mas o doutor já, será que você tem um sorpresa para falar que você quer ir atrás? Você está em sirescentos. Ok. Então eu acho que eu estou falando da doutor. Então, eu sou a professora do Dr. Especialista de Sao Niarasic. Mas, durante a semana, a família se sentiu que a família não era muito feliz e não tinha nada. Sim, sim, o Dr. Niarasic, a família não era muito feliz e não tinha nada. e a gente vai continuar com a escola? Eu vou falar com a gente, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, então eu vou fazer isso. Ou seja, eu vou fazer isso. Ou seja, eu vou responder. Também é o fiar. Eu não vou fazer isso. É o fiar. Sim. Eu acho que eu me falo. Além disso, eu não vou fazer isso. Porque, quando eu falo em mãe, mesmo que é difícil. Eu não vou fazer isso. É muito interessante. Ou sim, talvez... Então, eu falo muito mais. Tem um filho seu pai, Eu oi. Então, eu vou cheio em mãe comigo. Eu falo que é un filho jaram em cumpulho, a família de companhia. Como se vão fazer a família de companhia? O que você花 de companhia? Amh, família de companhia de companhia de companhia. Quem mora de companhia da companhia? Quando eu vou fazer a companhia, ele primeiro nunca saiba. Talvez em uma situação econômica, a gente tem que ter uma confiança. A gente tem que ter uma confiança. Talvez seja econômica, a gente tem que ter uma confiança. Talvez, doutor, quando a gente estudar, ainda tem que ter uma confiança, a gente tem que ter uma confiança, ou seja, por que a gente tem que ter uma confiança? Então, quando a gente estudar, quando a gente estudar o governo, ela é a uma confiança. A gente tem que ter uma confiança. A gente tem que ter uma confiança. A gente tem um ticket para a minha colega para a minha filipina. Mas o momento é o que acontece. A gente tem que continuar a escola. Depois, o senhor quer ir para a minha filipina. O momento é o INDP se responde a situação difícil. O senhor quer ir para a minha filipina. O senhor quer ir para a minha filipina. O senhor quer ir para a minha filipina. Em se determinado é aqui. Fim de Village, o senhor quer ir para a minha filipina. O senhor quer ir para a minha filipina do Rio de Janeiro. O senhor quer ir para a minha filipina. Seria o senhor. Seja quem é a minha filipina. Depois, eu sou que soubesse em consulteria. Depois de tudo, eu estou levando e Wormvision. Quando eu estou no hospital, não estou no hospital. Depois, o hospital, eu estou no mundo. Quando eu estou em um hospital, eu estou no hospital. Ok. Então, eu não sei. Ok, então eu estou falando aqui. mas não é só que a gente se vê duas milídeas. Então, vamos lá. Vamos ver o vídeo novo para a Universidade de Dr. André, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí